Na hora de comprar um produto ou serviço, é difícil encontrar alguém que leia todo o contrato. Depende da pressa, se eu tenho um trabalho muito sofisticado para fazer, que exige muito tempo, aí você acaba assinando, às vezes sem ler, né? Muitas vezes sem ler. Depende da pressa. Como a pressa é maior, então tem contrato que fica de fora, sem ler tudo. São folhas e mais folhas, cláusulas e mais cláusulas com diversas informações. Termos técnicos e jurídicos, que nem sempre são fáceis de serem entendidos. Para facilitar a vida dos clientes, a Caixa criou um contrato simplificado, conhecido como contrato transparente. O documento original, que tem 15 páginas, é resumido em uma folha, frente e verso. A ideia é reunir as informações mais importantes. A proposta do contrato transparente é justamente uma proposta pedagógica mesmo. Ou seja, você traz para os olhos do cliente, para o foco do cliente, as principais informações que vão impactar tanto na tomada de decisão dele, na hora de contratar, mas também vai impactar no uso cotidiano que ele faz desse produto ou serviço. A Adriana foi até uma agência da Caixa para pedir um cartão de crédito. Ela foi uma das clientes que recebeu o contrato transparente. Conta que vai carregar o documento na Bolsa para consultas rápidas e elogiou a medida adotada pelo banco. Ele vem tudo resumido, o que estaria num contrato maior, que eu levaria mais tempo analisando. Ele vem tudo resumido, mostrando o que realmente, o que cobra, o que não cobre, taxas. Tudo está resumido nele. Então é muito prático. Você passa, olha, muito bem esclarecido. O cliente da Caixa vai ter acesso aos dois contratos. A versão simplificada não substitui a completa. O contrato transparente é como se fosse um guia para tirar dúvidas do dia a dia. Segundo o diretor executivo da Caixa, é bem mais didático porque separa os assuntos por blocos, como, por exemplo, direitos e deveres do consumidor. A nossa preocupação é contarmos com os clientes mais esclarecidos e darmos para os clientes um instrumento rápido para ele ter consciência e conhecimento dos seus direitos, de deveres e de todos os serviços que o cartão de crédito oferece a ele. De uma maneira fácil, bastante prática e numa linguagem muito acessível. A Caixa emite cerca de 200 mil cartões de crédito todos os meses e é o primeiro banco a adotar esse tipo de contrato.